Rio de Janeiro, 28 anos. Renovação no Senado. Pergunta, você acha que uma renovação dos políticos solucionaria a crise ética que o Senado tem em frente? Claro, é lógico. Tem até os dinossauros lá que estão há 50 anos, rapaz. Um mandato de senador é 8 anos. Um dia desse, está vendo lá o senador Agrippino e fala, ah, estou aqui há 3 mandatos. Você sabe o que é 3 mandatos? 3 vezes 8, 24. 24 anos, rapaz. Sem mudar, sem nada, só. Se está no poder, está lá. Se está na oposição, está xingando. Não dá, não dá. Eu, inclusive, seria a favor, inclusive, da não recondução para o mesmo cargo, inclusive no legislativo. O certo seria um mandato e o cidadão vai servir o país em outra posição, se quiser. Está bem? Eu acho que, sim, tem que haver renovação, mas nós teríamos que mudar numa reforma partidária futura. Essa questão também, se não permitirmos uma reeleição, por exemplo, executiva, porque permitimos para o Congresso e para as câmaras. Então, eu acho que teria que ser um mandato para o Executivo só e um mandato para o Legislativo. Eu acho que seria por aí a boa renovação. Está bom, Arnaldo? Nosso pensamento. Ricardo Evangelho Alvim Cruz, 27 anos, Rio de Janeiro. Pergunta. Como está o PRTB no Rio de Janeiro? Com a sua linha esquerda, centro e direito. Já te falei e vou repetir. A nossa linha é a linha do povo. Linha retilínea. Defender o povo no pleno emprego, melhores condições de vida, mais segurança. E queremos, assim, de tudo que você venha participar do PRTB, Ricardo. O PRTB é um partido que pensa ao centro. O povo vai para o centro por quê? O povo não quer radicalismo. Nem lá, nem cá. O povo quer que sejam atendidas suas necessidades básicas. É o mínimo que a gente tem que, como político, proporcionar. E o PRTB caminha dentro dessa linha. Um forte abraço. Ricardo. Luiz Eduardo, 22 anos, discutia. Pergunta política. Cidade de Cotia, hein? O senhor pretende fazer... O que o senhor pretende fazer para acreditar mais nos políticos? Eu tento dar honestamente a minha pequena colaboração, insistindo aqui. As pessoas se empenhem para mudar este país. Vindo para algum partido. Ou o PRTB, algum outro partido, se filiem. E venha participar do processo político. E vamos arrancar que não presta. Vamos tirar de lá que não presta. E é por aí. É melhor a forma. A política presta. O político pode não prestar. Esse é o meu pensamento. Não sei se é o seu. Mas fique certo de que eu também venho da área técnica. Antes não era político. Vim para a área política porque não aguentava mais. Eu quis tirar pessoas que lá não me representavam. E vim participar do processo. Tá bom, Luiz Eduardo? Um abraço.